Quest completa do Igon, pra você pegar todos os equipamentos, armadura do Igon, arco e coisas do tipo, que eu vou mostrar quando a gente concluir a quest, tudo que você libera, e um dos principais itens é essa armadura do dragão, obviamente, certo? E bom, pra começar, como que a gente inicia essa quest? Aqui, atravessando essa ponte, seguindo por essa graça, indo pra cá, a gente vai conseguir achar o Igon aqui gritando no chão de dor, aqui mais ou menos nessa região ele vai estar gritando. Eu não tenho exatamente aqui a gravação disso, porque eu passei por ele, mas ele vai ser perceptivo aqui, não tem como você não ver, tá bom? E bom, você vai notar que próximo a ele, possui umas estátuas de dragões sem cabeça, quando você se aproxima muito dessas estátuas, você sofre uma invasão, tá? De um cara com armadura de dragão também, obviamente, querendo te matar, certo? E depois que você derrotá-lo, a gente também tem outro caminho, tá bom? Vai ter uma caverna aqui na frente, como vocês podem ver, só pra vocês tomarem como referência aqui. E aqui é o seguinte, pessoal, essa caverna, ela tem um caminho secreto pra gente poder chegar aonde a gente quer, pra avançar na quest. E eu vou deixar pra vocês aí o caminho depois que vocês entrarem na caverna, é só você seguir reto até você achar a primeira graça, e depois eu volto pra gente continuar, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Veio aqui pra baixo, o que a gente vai fazer é sair aqui por essa porta, esse buraco na parede. Você vai achar essa floresta aqui, você vai seguir reto e você vai notar que aqui tem dois dragões deitados aqui, certo? E bom, basicamente o que a gente vai fazer é seguir o caminho do vídeo, tá? O caminho até a quest, ele é bem longo, então eu quero fazer detalhado pra você saber certinho aonde você tem que ir, porque é bem confuso o caminho, tá bom? Você vai entrar aqui nesse lago com esses dois dragões e vai ter essa estrutura gigante e você vai seguir por ela, tá? Já já eu volto pra gente continuar novamente. Bom, quando você chegar aqui você vai notar que tem um caminho reto indo em direção a uma floresta, é só você ir pra lá de fato, e aqui você vai encontrar um vapor pra gente voar até a parte de cima, tá bom? Então pula no vapor e a gente vai chegar no local onde tem uma ponte, certo? Pra você tomar como referência que você está no lugar certo. Atravessando essa ponte, tranquilo, a gente vai chegar no local que a gente precisa falar com o Igon novamente. Mas eu quero dar um alerta pra vocês aqui nessa parte. Você vai precisar enfrentar dois dragões ao mesmo tempo, ok? Então o que eu recomendo que você faça, como eles vão estar brigando entre si aqui em cima, você precisa matar os dragões para que o Igon fale com você. Você use alguma flecha de envenenamento à distância pra poder facilitar essas coisas pra você, porque eles dão hit kill mesmo em você, ok? E depois que você derrotar os dois dragões, você vai ouvir o Igon rindo de você ali no fundo, te parabenizando de certa forma, e você vai poder falar com ele aqui neste local, tá bom? E bom, conversando com ele, ele vai falar pra gente enfrentar o dragão final aqui, certo? E bom, ele vai nos dar o dedo dele pra gente poder invocá-lo em batalha. E agora a gente vai fazer o seguinte, antes de prosseguir pro dragão final, eu preciso que vocês voltem lá pra aquela saída do Poço do Dragão, que a gente foi a primeira vez, ok? E aqui, a gente, ao invés de ir pra esse lado onde tá o Igon, a gente vai descer aqui pra baixo, tá? Onde vai ter o altar do dragão, ok? Da comunhão do dragão. Aquele mesmo local que a gente foi, Só que ao invés de a gente seguir aquela grande estrutura redonda, a gente segue pro outro lado, simplesmente assim, ok? Tô fazendo assim porque facilita caso você não tenha achado o mapa, porque o mapa tá em outra região, bem longe daqui, tá? Então você vai seguir retão até você achar esse dragão gigantesco, você vai achar a sacerdotisa aqui, você conversa com ela, concorda pra você fazer o que ela pediu, e você vai receber uma benção do dragão ancião, certo? Depois disso, nós continuaremos aqui, onde a gente estava no Igon, ok? Você já tem as graças, então a partir de agora tá tranquilo demais, certo? E aqui é o seguinte, pessoal, vamos seguir aqui pelo Pico Irregular, aqui tem um caminho longo também, então eu vou deixar aí de fundo até a gente chegar onde a gente precisa, e aí eu já volto pra gente continuar, ok? Bom, acharemos essa caverna aqui, entraremos nela e terá umas bolas voando pra baixo ali pra você esquivar, tranquilo, e a gente vai continuar seguindo. No caminho você vai achar um dragão ancião, se você tiver como derrotar, pode derrotá-lo também, mas não faz parte da quest, e no final da dungeon aqui da caverna vai ter uma rampona pra você subir lá pra cima, certo? Quando a gente chegar lá, você vai notar que é um lugar bem difícil de você saber exatamente qual é o local certo, você tem que escalar aqui várias pedras, então fica mais fácil mostrando, você vai seguindo pra cá, onde tá esses raios mesmo, tá vendo? Vai seguindo aí, e lembrando, tem que seguir exatamente onde eu tô indo, porque tem dois caminhos diferentes aqui, um não dá pra lugar nenhum, e esse que eu tô indo dá pro local que a gente precisa ir, certo? E esse que eu tô indo, finalmente chegamos aqui na sala do boss, onde enfrentaremos Baelon, Baile, o Horror, certo? Primeiro nós temos que conhecê-lo antes de poder invocar o Egon, tá? A dica que eu dou é se manter embaixo dele, de preferência na perna que tá inteira, tá? É mais tranquilo a batalha assim, e bom, a segunda vez que você entrar, você vai notar que o Egon vai aparecer aqui na porta pra você invocar, pra facilitar ele tá no meio da arena pra você invocar, certo? Então você vai ter que invocar ele só assim. Depois da gente ir derrotando ele, boa sorte contra o chefe, você vai liberar o coração, e depois que a gente derrotar, de fato, o dragão, voltaremos naquele local onde encontramos o Egon pela segunda vez, certo? Aqui, quando você vier, vai ter a armadura dele completa, e o sino dele, e também o arco que ele tava usando na batalha. Então, já temos uma parte da quest. E bom, depois disso, a gente pode voltar lá no altar da comunhão do dragão, certo? Que você vai notar que a sacerdotisa também sumiu, e vai ter aqui os itens dela pra você poder adquirir, ok? E bom, aqui é o seguinte, pessoal. O que a gente liberou? A gente pode vir entregar o sino nas gêmeas idosas do Egon, e a gente vai liberar o arpão do Egon, como flecha pra comprar. Temos aqui o malho de pedra-flor, que é essa arma da sacerdotisa. Bom, ela é bem interessante, ela solta uns raios à distância, tá? Não usei ela em batalha, então não sei dizer se ela é eficiente de fato, mas é uma arma de quest que a gente precisa fazer. E também a armadura do Egon, não é lá das mais bonitas, certo? Mas esses são os status dela, e você pode observar. Temos também o item mais legal da sacerdotisa, que é o coração da sacerdotisa que a gente pega dela, e utilizando ele sem armadura, viramos a sacerdotisa, basicamente. Certo? Essa armadura bonitona do dragão. Aqui é muito mais fácil pegar a forma de dragão do que qualquer outro Dark Souls, certo? E bom, por último, voltando lá na Grande Comunhão, você pode trocar ali o coração do Bael por algum encantamento que você gostou dele aqui, ok? É só um por vez, infelizmente, então você terá que fazer MG+, se você quiser pegar os dois. Certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.